Você sabia que muitas vezes o caminho mais fácil não é o melhor? O caminho para o reino de Deus é estreito e difícil, pois manter-se servo do Senhor exige obediência, fé e determinação. Mas mesmo aquele que não esteja seguindo a Jesus, por mais que tenha pecado, poderá fazê-lo a qualquer momento e alcançar a salvação, pois a misericórdia de Deus é grande. Tudo o que você vai ver no próximo DVD, a porta estreita da série Midinho Pequeno Missionário. Não perca mais esta maravilhosa bênção.